Farentina, Farentina, Farentina de Jesus Não sei se tu me ama, mas pra que tu me sede? Tava cantando essa música aí numa cidade grande, soldado gostou, tanto que me levou pra cantar na cadeia. Chegou lá e me empurrou, tinha um lourão muito doido lá dentro, lourou pra mim falando com a minha. Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não só por isso que eu tava cantando. Farentina, Farentina de Jesus Não sei se tu me ama, mas pra que tu me sede? Porque eu preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Vem sua presença, me deu uma onda O seu sorriso, me dá onda Você sentando, mozão Mas que vontade de te ter Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Você não acreditou Você nem me olhou Disse que eu era muito nova pra você, mas Agora que fez que você quer me namorar Que lindo Brava, olha o que perdeu Brava, criança cresceu Foi perfeito pra você Agora eu sou, mas eu Só é pra você aprender Nunca mais me esnovar Que coisa mais linda Música Que coisa mais linda Música Música Agora mexe, 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 maninha Agora mexe, balançando a bobocinha Mexe, mexe pro lado, mexe pro outro Vai mexer na área, vai mexendo gostoso E mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Que isso? Vai no sapatinho, vai E remexendo gostosinho, vai Vai, vai, vai no sapatinho, vai É mexendo... Delícia? Oh yes! Música Música